Bom dia, o que vocês estão aqui? Daí, na forma mesmo, eu vou fazer um tempo, tenho paciência, eu vou partilhar minhas paixinhas, altos dirigentes do PRS, para levar as denúncias em consideração. Para levar as denúncias que não fazem gosto, sim, em consideração. Um período, tenho paciência, e todos os que estão fazendo, vou fazer paixinhas, na Correia de Altos Dirigentes do PRS. Ordem dado, se socorro dá ordem, se socorro deixa uma ordem clara. Testumunho de Quilá, está em constante, chamada Elco Bocek Zé Carlos, e na Papeca Quilás. Está na Correia do Sul, mas tem estado na Papeca Quilás constantemente, constantemente, constantemente. Então, se socorro dá Bocek Ande Orde, se socorro dá Bocek Ande Orde, se socorro dá Bocek Ande Orde, Bocek Ande de Zé Carlos Orde, Zé Carlos Chiganta Orde, a comandante de zona centro. se socorro dá Bocek Ande Orde, se socorro dá Bocek Ande Orde, Bocek Ande da Secretário de Estado Orde, Secretário de Estado Orde, da Orde a comandante de zona centro. Quem é comandante de zona centro? O Mundinho. O Mundinho. O Mundinho. Precisamente, o que eles falaram de reunião, o que ele fez aqui? O Mundinho estava no palácio. O Mundinho matou essa reunião lá. O Mundinho estava lá. O Mundinho estava lá. O Mundinho estava lá. E o que era? Estava lá. Bocek Ande Orde, onde ele estava lá. Estava lá. Ele era o comandante de zona centro. o mesmoandırjado. Ele era o assaltante de poder. Sim. Que ele estava lá. E o que ele estava aqui. O Mundinho estava lá. O Mundinho está lá. O que era um comandante de zona centro? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. E o mesmo comandante daquela esquidra, da quinta esquidra, acabou. Mãe, 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 Elis que dado ordem, Elis com bacar fati, Elis com pui gentis lá, na sede, Elis com pui gentis lá, sim senhora, Mãe, 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 Mãe de PIR. E ele? Quem que é comandante de operação? Ibarcar Fati. E eles? E ordem que dado? Fernando Dias. Eu me presto muito bem atenção naquilo que está ali. Fernando Dias. Eu me presto muito bem atenção. A boca comandante capitão de fragata, Mário Fambé. Instruções que eu tenho que ir para prender-vos. A boca comandante de ficar civils. Ibarcar Fati. Eu vou firmar o seu nome. Para ver esse bonapasso. Domingo Simões Pereira, para salvar-se. O seu dirigente, para salvar-se. Ibarcar Fati. Ibarcar Fati. Ordem que dado, Ibarcar Fati. Mário Fambé com Fernando Dias. Para quem ninguém lêveu na brincadeira. Esse para levar a sério. Se isso está em contato constantemente. Está na Correia do Sul, mas está em contato constantemente. com o Boche Kandé com o Zé Carlos. Você me quer que Zé Carlos, papia? Na conta, eu não vou. Gente, se pera esse, você está em contato e você está em contato e você está em contato. Você está em contato e você está em contato. Você está em contato e você está em contato. Zé Carlos, com uma repitindo. Zé Carlos, não está em contato na nossa. E não está em contato e não papel no telefone. Não põe assim a chamada. Não falou tudo o que Zé Carlos não faz. Eles tudo, tudo que liga, qualquer liga, que ela liga assim, não está conseguindo põe a chamada. A minha casa está bem lipa de negra imagem de ninguém e que seria ela que não está a contar. Que que é papel e que ela que não está a contar. planos que tem, ela que não está bem desmantelada. Não está inventando nada. Nada está inventando. A minha própria que inventa. Quem conseguiu isso de próprio como um homem que está burgonho. A minha própria tem 1,88m. A minha própria burgonho. Não está em contato para ninguém. Não está em contato para ninguém. O papo é de que? Um bambu. Não é coisa assim um bambu que é apelido apelido de minha pape. Minha pape, aquele homem que está em contato para ninguém. O papo é assim que não está em contato. 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 Mas o que você está em contato para ter ordem dada mesmo para prender Fernando Gias com Mario Fandé. Essa ordem dada. se você está em contato. E se você está em contato. se você está em contato. E se você está em contato. 05. Então o salário está em contato. É alegria. Está em contato. Pronto. Pronto. Eu não tenho tempo para fazer boas, Fabiá, gente diz que está de 21, não tem o respeito para gente que está seguindo, gente se garante que está seguindo, não tem o respeito para eles, portanto, não tenho tempo para me fazer bons casos. Fernando Dias, Mário Flamengo, o Firmadrito, o Firmadrito, Fabiá, sim, um bloqueio, um bloqueio, um bloqueio, um bloqueio, um bloqueio, e que filhos de baleta? Abalah, quem está me enviando aqui, você vai conseguir uma conversa para você, você não está comenta com esse direito, você vai conseguir o amigo, ele está falando falta de educação, é para o livro e largado. Tem que fazer educação. Para eles, para eles, para os seus companheiros burros. Fernando Dias, vou levar essa denúncia a sério, vou firmar o seu nome, fica assim, fico assim, vou sair de novo. Espere que fique claro, ele não conta com ele, ele não conta com ele. Ele não conta com ele, ele não fala com ele. Isso é uma questão de tempo. Quem ele não tem vida de ele durante os últimos anos de tudo? Ele não pode escapar. Ele não pode escapar. Isso é uma questão de tempo. E não chama a atenção de alguém que está no Ministério do Interior. Homem de Informação. Nome de Cardoso. Cardoso. Ele é homem de informação. Ele está cargando todas as mentiras que ele leva para os contagios de palácio. Cardoso. Ele não tem o sonho de que é que ele faz. Ele não tem o sonho de que ele faz. Ele não tem o sonho de que ele faz. Ele não tem o preparation de depar. Eu não acabei de me dizer choque. E para ver a desculpa, sempre o Guiné-Bissau está saindo e diz que diz. Ódio cada dia na crise. Ódio cada dia, porque todo dia, ódio, riba de ódio. Cardoso tomou muita cautela com o que é o Taleb. Tomou muita cautela com o que é o Taleb. Vou evitar. Naquele ministério do interior, lá no outro dia, eu falei eles informados, eles dizem que é uma forma só isso. A boa formação, tudo isso é uma intriga. Põe vida de filhos e gente, assim, é um perigo. Mas qual tipo de formação que eu vou botar, vai? Vou contando, qual país que está formado, gente diz assim? Qual país que está formado, gente, só uma intriga? Para bater para gente, se bater, entrar em conflito, para matar outro. Só na Guiné-Bissau. Mas alguém está marando gravata, está falando, está falando, está formado, está formado. Mas o que é o que é o que é a reforma na guerra? Na intriga. Leva mentira. Só para poder ganhar patente. Põe vida de filhos e gente é rico. Põe gente é matado. Mas a bobo não subir só cada dia que sou na mão. Mas a bobo está sem orgulho, mas a bobo quer aqui para dentro de uma refina. Mas na intriga só. Hein? Só na mentira. Calumnia a bobo companheira. Que é que basta. É isso que é bom fazer filhos de Guiné. Castigo que é bom castigar filhos de Guiné. Suta que é bom estudar filhos de Guiné. Que é que basta. Gosto de chegar a hora mais bonita. Quer dizer, só na intriga. Carga ali. Acaba mais triste. E gente é próximo. O que é que eu contarei? Canto Bia na minha direita. Nunca falo como sempre na Bissau. Na Bissau. Oro que morte não tem. E pecado próximo. O próximo do bobo. Que está subindo na rua. Que ele permaneja de dia e de noite. Que ele é que está entregando? Canto Bia no papel ali. Gente se tem dúvida. Ainda. Canto Bia no papel na minha direita. E eles próprios que estão papiando. Eles próprios que estão de ministério do interior. Está contando. Tudo morto aqui na tenda aqui. Quem tem daquele. Para manhã de dia e de noite. Ele que está entregando. Ele que está entregando. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Mas para ver que é que manda sempre. Na nenhum ministério do mundo. Ministério do interior. Que está funcionando assim. Mas begini a dizer que ele é demais. Se buca montruz. Buca purinan cedo. Nada. Se buca montruz. Buca purinan cedo. Nada. Toma a mesma coisa. Toma a interação do ministério do interior. Só leva o nome de gente para o palácio. Toma a mesma coisa. Ele carrega o nome de gente. Leva o palácio. O nome de gente lá de uma oficina. Lá de transporte. E carrega ele para o palácio. Como aqueles de P.I.S. Não tem dúvida? Não tem dúvida que o palácio está em vida de filhos. Gente, não tem risco. Como é que é possível? Buca está fazendo tipo de coisas. Buca carga o nome de dono de família. Toma. A boa propensão. A boa propensão. Já agora. Toma. A boa parte ele fala com uma boa de P.I.S. Hoje a P.I.S. Basta muito tempo. Basta o retorno recente de P.I.S. A boa parte ele fala com uma boa de P.I.S. A boa parte ele fala com uma boa de P.I.S. Só vou poder dar o curo. Hein? Bopara. Põe vira de filhos. Gente, não tem risco. Bopara. Bote na vida. Bote na filhos. Bote na filhos. Bopara. Essa me intriga. Como está no botão. E a gente está falando com uma mídia informada. Segurança do Estado. A mídia informada. Mas só mentira. Eu sei que a fila que há alguém ali. Porque ele não fazia um trundado em esse nome. Eu sei que ele fala. Ele não fazia um trundado em esse nome. Perché ele está fazendo. Esse nome. Para... Para afinar de quê? Vive de caluros. Vive de sorte. Cara. Quem está vivendo dessa sorte. Dia de sorte. Ao passado. Ele está morrendo. Hein? Bopara. Bote na filhos. Fas famílias precisar. Fas famílias precisar. Bote na filhos. Bote na filha. 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 Hein? aqueles idosos de família, aqueles filhos de gente que não trabalham, eles têm a família que estão sustentadas. Eles estão com eles, eles estão lá para fazer trabalho, para ir seca ou não meter eles na boca de lume. Isso é muito bom, eu tenho a mão de um lado para Deus, de branca, por Deus. Como é que essa família está fazendo? Como é que esses filhos estão fazendo? A boca está tendo a piedade de filhos, filhos. A boca está tendo a piedade de aqueles meninos pequenos, como é que eles? Para que eles sejam, sem ser papel. Bota-se na piedade de aqueles meninos, bebês inocentes, aquelas inocentes, inocentes que estão vindo pagar, e eles inocentes. Bota-se na piedade de homens e gente, bota-se na piedade de vida e de gente. Vida e precioso. Nada que há de um saco de vida, não é pecado, não é mundo ali, nada que há de um saco de vida de pecador. Mas vou botar na vida de pecador, e se um rapaz, se me botar do lado, se me botar. Se você não beija e beija, mas a boca não faz boa vida, vou estar com a minha família, vou cantar. Mas vou que eles se... que eles se compõem esse papel matado, ou esse papel morou, ou esse papel castigado. Vou que se piquei que esses filhos não passam. Vou que se piquei que esses filhos não passam. que eles se piquei que esses filhos não passam. Ninguém. Ele fala que eles se compõem a possibilidade que ele tem. Mas o papel humano está lutando para os filhos, é o último. Se você não fala um papel, se você não se piquei que esses filhos não passam. Passa na vida de mim, não dizem que os filhos não passam. Não dizem que os filhos possam viver. Quem é que você não piquei que eles se compõem? Quem é que você não piquei que eles se compõem? E eu vou... Quer dizer, se você não piquei que ele está com o comandante, como Mayu Ju, Mayu Ju, porque ele não se compõe o nome de Carrasco, não é? Se você não piquei que ele está falando, Mayu Ju, ele não piquei que ele está tomando a polícia, tudo em quinta, para ele não piquei que ele está lutando. Mayu Ju, cuidado, o que é que ele está fazendo? você é jovem ainda, cuidado, para! Eu vou... filmar diante de um ser, de um partido, o que é que um partido tem a ver com o bom? Deus, eles ainda fazem sete trabalho, Mayu Ju, logo, o mundo tem que ter as suas ordens, para ver se você não se fala. Logo, eu vou cumprir aquele ordem, que é a ordem, mas só para ver a tamanha burrice de pecadores, no Guiné-Bissau. Se você não piquei que ele, só para abismo, e carga corpo, ele vai parar lá. Se isso é como a Parana, não é? Lá na Correia do Sul, se isso é como a Burua, se isso é como falar, como é? Eu não tenho que falar para ele sair, para ele sair, para que ele matasse de julgamento. Eu não tenho que falar para ele sair, assim, se isso é como a negra. E o Biaginantão? Ou ele é negra? A minha mãe está tendo que mentir, Biaginantão, para eu falar para ele sair, para que ele matasse de julgamento? O que é que ele chama? É do gênero, é diaz, como é? E aí é diálogo com o Vasco Biaginantão. O que é que ele fala? Gente lá do tribunal. O que é que ele fala? É diaz. E que ele fala? Que elas têm que estar acusando Domingos Simões Pereira. Para falar Domingos Simões Pereira, com financiamento, acusando-a de 1 de fevereiro. E que instruções que dizem eles? Ou é mentira, estão aqui na conta? Tudo que é que o bom papel está na minha palma de mim. Tudo que é que se socorre na face está na minha palma de mim. E chamam eles, que é de aloquil, que é que é capitão, que é trabalho sujo aqui na face da Alpo Major. É mentira. Logo, a bobo tem que estar fazendo tudo para agradar a se socorro. Mas eu vou lembrar como se socorro, vou lembrar uma coisa de que é como se socorro e que é Deus. O único poder que é eterno é de Deus. Vou lembrar aquilo. O único poder que é eterno é de Deus. Nenhum poder que é eterno. Boa noite, minha irmã. Boa noite, minha irmã. Meu filho. Nenhum poder que é eterno se cair de Deus. E ele disse a instrução? Claro. Aquilo é que tem que estar falando domingo, Simões Pereira que apoia o financiamento de 1 de fevereiro. Para acusar o bobo na chuta. E o que é aquilo? Ou é mentira que não conta? Se mentira que não conta, eu já vou me confirmar. Já vou me dar com o Vasco e o Biaguer. Se mentira que não conta. Se mentira que não conta, vou me confirmar ali. Aquilo tem que estar com os domingos. Com o bobo na chuta. Se que é a coisa, é que não sai. E que é aquilo que é que é a instrução que diz? E que é aquilo que é que é a instrução que diz? E que é a instrução que diz? Apobo está pensando que eu tenho tudo que eu tenho que ir para o bobo. Ela não está vivendo de intriga, não. Mas o que é a verdade? O que é que eu não contei? E não é luta ali? Vale tudo. Não é luta ali? Vale tudo. Não é desarmar. E não é luta ali? Não é luta ali? Fernando Dias. Fernando Dias. Com o comandante de Fragata. Mário Fambé. E eles próprios com mais na metilenha na fogueira. E eles estão determinados para você. Fernando Dias. Com o comandante de você. E eles estão mais decididos para você. E eles estão pensando em pura metilenha na fogueira. Se eu vou ficar decidindo. Vou firmar direto ali. Todos estão indo aqui tudo o que eles estão fazendo. E o mundinho que não é da ordem. O mundinho que o comandante de zona centro. O mundinho que o comandante de zona centro. O contador se socorre aqui na bairro e deixa instruções claras para Bocha Kandê. Bocha Kandê vira e dá Zé Carlos ordem. Zé Carlos vira e chama o comandante de centro e fala se é ordem aqui na chão. É por que consegui mas instruções que o Siseko disse para prender Mário Fande com 10. Ele não conta você. Ele não diz você. não não diz que seja Ou não vim contar mentira Ou o Biag é não vim falando Não conta mentira Ok E não avisa gente E tem alguém que tem que estar na liga gente Com o número privado e na coba gente Para ver de papá Para ver de facílio papá E tem que estar na liga gente Na privado e na coba gente Mas para falar só com uma Se ele é filho de inferno A nós filhos de Guiné A nós fica filhos de inferno A nós não tem no coração Papá e nós irmãos Papá e um quadro que o Guiné-Bissau perde lá E um quadro que o país inteiro perde E um quadro Cheio de formação Cheio de formação Que o Guiné-Bissau perde lá E um pecado Porque o pecado Agora é que tudo a gente gosta dele Como parece que a gente gosta dele Normal Mas o pecado Porque tem maldade na corso E tem E não tem maldade nenhum E cá tem nenhuma maldade Não é choral Não é continuar choral Sim Para ver menos um E menos um quadro que o Guilherme só pere lá Portanto Para estar alguém que não liga a gente Se você não liga mais as mulheres E para falar só com ela Sim, isso é uma maldade E tem alguém que não liga a gente Essa é uma maldade Se eu toman essa barata Àquil acontece E para viver a gente Porque Getting a gente E apabilidade E esses problemas Gangressing A número de privada E qui não acha que é a gente Essa é a signada A corra Porque Rhodes A Prince ione Essa é uma maldade Mas dela Não se pode dela, não. E para falar assim, como assim, que tem no coração? Bom, a nós, a nós não é diferente, aquela. A nós, pelo menos, gente que pariu. É mostrando o que é amor ao próximo. Vai continuar a liga gente com o privado? Talvez. Talvez. Se a mamãe é pior e pior padida que tem no mundo. Se a mamãe é pior padida que tem no mundo. Que ela acompanha? Ou se a mamãe é que ele padida e que ele padida é de uma mamãe. Que faz todo filho ser filho. Mas todas as padidas de Ginev e Sao, todas as padidas de toda parte do mundo que tem filho de gente. Bom, pelo menos, que ela não se proposta mas Ginev e Sao sim. Ginev e Sao tem padidas de duas mamães. Não tem padidas de uma mamãe. Mas se a mamãe tem um pad... Se a mamãe, se a mamãe é para o dia do mamãe. Para ir perto de ela. Se a mamãe, para ir para o covo, para ir para o covo, genera... Para ir para o covo, para ir para o covo. Para ir para. Se vai ter corajão. Para ir para o covo, não tem corajão. E todos as padidas, nem padidas, que estão eles já que recebeu. Você está atento com o telefone, bem cuidado. Quem quer que você tenha ligado com o saclador, você vai atender. Não pide você. Para que você tenha pagamento, para que você tenha pagamento, para que você tenha pagamento. Ok. E para falar só, última parte, não toca na coisa de Força Armada. Eu me, eu me, eu me. Eu me. Ela me enviou. Eu me. Eu me. Obrigado, Rebeca Tomás. Às vezes, eu preciso para você baixar de nível, para você ajustar aqueles. Samuel Fernandes. Samuel Fernandes. Samuel Fernandes. Samuel Fernandes. Eu me chamo Tris Bias. Cada juro, aquele papo complicado. A família, ele vai pedir. Ele vai evacuar. Ele vai morrer. Ele vai ligar. Ele vai ligar. Ele vai ligar. Ele vai ligar assim. Ele vai ligar assim. Ele vai ligar assim. E eles não sabem Dizem dia ontem de noite Não sabem Bosta Bosta Para eles observar o que é que é que é que é Eles têm estado Estando preparando Plano para furtar corpo de Papa Para anteriores de noite Estos são aqueles planos Mas não é que é que eles Estos são aqueles planos Desde ontem de noite Estos são aqueles planos Para ver se eles vão olhar Desde ok São vocês Sejam eles Isso é os planos Eles começam em muitos planos Para aomsê de dia Se你們必� Se vocês poden Se eles decidem Se eles poden Se eles poden Se eles poden Se eles pedir Para o dia de abril, o que é que a gente pediu? A gente está aqui falando desde ontem, desde ontem de noite. Não tem o áudio, mas não pode passar áudio. Não pode passar áudio. Não pode passar áudio. Desculpa, mas não pode passar áudio. Todo mundo vai fazer um papel com alguém ontem, mesmo que lhe. A juventude que está lá. A juventude de zona lá. Eu pedi-vos para que tenham paciência. Eu pedi-vos para tudo o que é mais sagrado. E cá eu sou que nós sofremos. Tudo nós sofremos. E todos os guinenses que estão em qualquer canto do mundo. Põe a pancada que é morte. Eu pedi-vos. Eu vou fazer uma juventude. Eu pedi-vos. Eu pedi-vos. Eu pedi-vos. Eu tenho paciência. Eu nunca pude passar áudio para denunciar esse dono. Eu nunca pude passar áudio para ter segurança própria. Eu nunca pude passar áudio para desculpa. Eu nunca pude. Eu nunca pude desculpa. Eu nunca pude. Eu não compreende. Eu pensei. Você é acostumado comigo. Eu não conto mentira. Eu não conto muito para ninguém, mas ninguém. de ninguém. É isso que eu posso falar. Para nós estarmos atentos, para nós cuidarmos, 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 para nós não cuidarmos, mas temos paciência. Pelo menos, para o funeral não fazer, para nós termos um funeral digno, sou um pecador guiseiro, sou um pecador calmado para todo o povo de Guiné, um pecador calmado para todos os filhos de Guiné-Bissau. Pede-vos, boa firma, boa firma, pede-vos, boa tem paciência. É isso que me teme para pedir-vos, boa tem paciência. E mais uma vez ainda pedi a todos os amigos e próximos de Fernando Dias com Mário Fangé. vou firmar direito. Vou firmar direito para defender a boa cabeça. Ordem que lhe é dado. Ordem que lhe é dado, que lhe é deixado. Claro, é por conseguir, é por cabine conseguir sim, mas ordem dado. E acabou de dizer, mundinho, mundinho e comandante de zona centro. Ele está no centro de todas as operações que lhe faziam para o PES. Ele está no centro. Ele que é comandante. Ele que é comandante de zona centro. Comandante de PIR e Eli. Comandante de operação de PIR e Bacar Fati. Comandante de quinta esquadra e Maio Ju. E o que é? Eu só lembro de uma coisa. O que é? O que é? O que é? É que eu sou ingrato para o PIR e Eli. Eu estou aqui no ponto de uma série de PIR e Eli. Na série do PIR e Eli. Alguém te reconhece? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para que você pense, você controla Para que você pense, você controla É isso que eu não pude falar E eu vou estudar os juventudes que trabalham aqui para os emissões Vou saber como você está referenciado Ninguém vem falar com o chefe está dando ordem E com a ordem que está cumprida Não avisa você Vem falar com o chefe está dando ordem Para ver se o chefe dá ordem Que a ordem vai cumprir Até que o chefe dá ordem paraということar E você não assolirá para mim Eu disse que desculpa para mim se mentira Chefe pode dar ordem Que a ordem vai cumprir mas de agora que o chefe está me falando vai assustar o homem com o papel na casa eu tenho que estar soteles, eu não soteles é claro que o cara não soteles é claro que o cara não soteles bom, e que tudo ordem que está cumprido bom, para falar esse chefe dando ordem não não então esse chefe falou, vamos levar uma mulher lá para ir, vamos levar para ver o chefe da ordem, que ele está em ordem eu não cumpri, eu não cumpri eu não cumpri, bom, para para ser do inocentes, para ver de inocentes não tem nada de inocentes não tem nada eu não paro, esse colar de tonteria que eu estou nela não, chefe da ordem chefe da ordem, a boca que está assustando eles lá, eu vou subir o que está ganhando a boca custa eu vou subir, eu vou subir, quanto dinheiro com vocês eu vou pagar eles eu vou subir, mas eu vou nessa emissão eu vou tirar eles na rua assim para o pai eu vou tirar uma garrafa de água para eu pegar eu vou parar de ser do burros para ver de burros eu não tenho nada eu vou parar de ser do burros para ver de burros eu não tenho nada não, chefe da ordem para não cumprir mas o chefe da ordem para eu assustar o mané na casa eu não vou assustá-lo se o chefe da ordem para eu assustar o patria na casa eu não vou assustá-lo se o chefe da ordem e falou e tese alguma pessoa que tem que dormir, não vai para ele para você assistir ou não vai para ele se podiam vir a ordem ou não vai para no exemplo concreto exemplo fásile e prático se o chefe da ordem vai entrar dentro do fogo não vai para ele se o chefe da ordem vai entrar dentro do fogo para quebrar ou condimentar não vai para ele se eu fumar entre 10 sacos de garlic não vai para ele se não vai para ele mas ele pode dar boa ordem fica legal para o nosso filho para o meu bombar bombar o gás na casa de Fernando Dias ele pode morrer ele pode morrer mas quem agora não assumiu a responsabilidade como ele matou e quem? quem assumiu a responsabilidade? e quem? e quem tem? e quem tem? mas eu vou até brincar com vida de pecador não vou pensar que vida de pecador tem de bindi vida é de pecador que tem de bindi vida é um som só é jornalista por cima um jornalista não é bombar o gás não é bombar o gás acaba na residência de alguém o que ele faz? ele mata e solta outro e cobre outro mal não mas uma bomba gás não sei o que se eu matar alguém ele agora para ver ele não sabe que uma gás ele está fixando ele está fixando o fogo ele está fixando o fogo se você não tem problema de água não tem problema vou poder morrer vou brincar com o custo sério vou brincar quer dizer não quero saber qual tipo de formação que eu vou estar dado para mim é maneira não quero saber qual tipo de formação que a gente está formado naquele ministério de interior porque ele botou e a pecador está comendo comer carne e está órfã e está tendo problema de diabetes e está com o orgulho e está falando não tem força força de peace não tem problema de nada força de peace força de pecador é ose e não tem carne não força de pecador é ose e não tem carne mas eu vou estar confundindo eu vou estar com o gulio com carne de sangue com carne de porco com gordura com bebita e eu vou estar falando como eu vou estar com a força eu vou estar com a força para a guerra com o búfalo eu vou estar com o pecador porque eu não escrevi esse nome mas eu vou falar da farda não é uma polícia não é uma polícia eu vou estar com a força eu vou estar com a força eu vou estar com a força amanhã eu vou encontrar que agora eu vou fazer farda eu vou saber o que é capaz de fazer eu vou saber mas eu vou estar com a história de como não não está lá para cumprir ordem não está lá para cumprir ordem mas você olha o dia que o chefe falou se você já me envia para lá se você não leva ele para ver o ordem ele foi do chefe sim já que ele tinha todas as ordens ele estava para ir para fazer ele falou para o ordem se você não leva ele o que é que você vai ficar com a boca certa como não vai fazer outro mas o chefe pode dar ordem para ir para ir o chefe pode dar ordem o papo ou o papo ou o município o papo ou suta com o policia que o papel se faz isso não e não se faz isso que ele está dizendo se você faz isso para ele pegar ele se eu não me encher se eu me encher o chefe se eu me encher o chefe mas eu tenho que sair se eu morrer se eu morrer se eu morrer se eu morrer Eu sei que antes ele chamou ele e disse para ele Ele chamou ele Para ele chamou ele Para ele chamou ele Ele chamou ele Ele chamou ele Mas ele usa para ele para ele chamar outros Como se fosse o homem O homem, o homem, o homem Por que ele chamou ele Os pecados inocentes que estão Tendo um sonho de responsabilidade que é assim que é assim que é assim pecador isso é uma voz bota da fogo bota no coração eu tenho no coração bota no bumbar gás e cá faz assim nada nada só papai só se cede cede de sil cede desse partido e não acompanha direção desse partido papai faz conferência de imprensa não e que conferência de imprensa capulina mas papai de que outro dia diz pode fazer conferência de imprensa na boa mas outro dia diz que pode fazer conferência de imprensa entabos onde que boa coerência está nela onde que boa coerência está nela ou você vê que palavra coerência onde que boa coerência está nela Zé Carlos podia andar com batalhão e batalhão suma presidente de república mas outro dia diz que pode firmar para fazer conferência de imprensa ou na sede próprio desse partido e pode para ver Zé Carlos com o seu socorro com a boche cande e misti madre mas está bom está bom dia que chega também ninguém acaba vindo contra a história do grupo que lembra para ver que letra contra a barra que chega viaja e se entenda e não passa modelo para bater New Balance e não passa modelo na pessoa para baixo que se socorro leva para ajudar no apartamento lá na zona do Gabo sim que letra sim vou poder mas para pegar vou poder dar mão na mesa para falar stop para parar com o abuso para acabar com o abuso para seguir todas as regras não dia que vem o sapagante vai embora e vai falar não 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 que o loro é o bocão no ouvido que o loro quer que não cuidar o que o loro e o truco é o que não cuidar o Bé ok não estou tocando a parte de entrevista com o Bremacamara daos Bremacamara 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 eu para ser sincero para ser sincero com a minha cabeça Bremacamara eu nunca não entendi nunca não não nunca não 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 entendeu Bremacamara nunca sebi sebo não tentar tapar gentis rosto se estudo que bostando assim teatro que bostando é lá boco se socou oi com a Bremacamara abo bai diante bori batara abo bai diante urri batara suma carangues nunca não entendeu abo bote né coragem abo nem pecador nem a nossa para lei que faz direito não sebi pronto com a si socou que poder derrubar o Parlamento. Mas hoje eu vou entrevistar aqui com o Papi. E chega a ponto de eu vou falar com a Câmara, eu vou contar ainda com ovo na bunda de galinha, eu vou falar com as eleições legislativas. Brem, Câmara, não dá o que eu penso. Eu penso que não se diz que não é burro, não é padrinho, não é sofrido, não é dito, não é morre. Eleições não são só, eleições boas, mas o que é bom, misto? Brem, Câmara, para contar com ovo na bunda de galinha. Eleições presidenciais que não vai, legislativas, não é, cá tem. Daqui a quatro anos. Para pensar nas legislativas. Enquanto a gente lê, vamos falar eles, enquanto a gente lê, enquanto a gente lê, enquanto a gente lê. Brem, Câmara, porque é que leva o barro, que aliança que vou fazer, que leva o barro ao ganar, Brem, Câmara? Está claro? Está claro? Brem, Câmara, que lê o plano, que eu vou dizer, que eu vou fazer sem tudo, que ele não vai pagar abaixo, legislativas que já tem, presidenciais que não não vai. A bobo se me quer, que eu vou dar aqui por entrevistas, e te ganha ponto de eu falar com o mar. A bobo é que o homem que está arrependo. Sim, senhora. Sim, senhora, não estou com o palmo. Vou ser sincero, vou contar, vou contar a verdade. A bobo é que o homem que está arrependo. E por quê? Que ele desculpa, que eu vou fingir fazer aqui, e por quê? E desculpa o quê? Que eu vou fingir, não me pedir para o povo, e eu vou fingir. Eu vou gozar com a cara de filhos de Guiné-Bissau. Eu vou gozar com a cara de filhos de Guiné-Bissau. Para todos os saclatas, que eu vou fazer filhos de Guiné-Bissau, que eu vou meter em um tipo de buraco, que eu nunca pude sair. Ou eu vou falar, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer para o que eu vou fazer? Tudo bem, você vai arrepender. Ele não vai arrepender. Você vai arrepender. Bré, mas é uma coisa que está estranha. E tem conversa com o papel na cachorro, depois do Congresso. E tem conversa com o papel na cachorro. Quando você fala com o meu, é guerra, você vai perder. Mas faz guerra agora, eu vou sair do Congresso. Você tem problema com alguém? Não. Você vai se dizer com alguém? Não. Você vai conformar com a derrota? Sim. Quando você abre guerra. E aquela guerra que você abre, essa é a que eu não pague até hoje. Já levamos quase 9, 10 anos. Eu não pague assim. Você tem motivo de falar com o meu, o que eu arrepender. Quero que eu não pague a conversa, se eu não pague a ouvir. Eu percebo muito isso, eu venho a atenção. Eu levo a conversa em consideração. Não quero que eu não pague a cabeça hoje. Sim. Mas, e que são coisas de menospreza, conversa de gente, menospreza coisas de gente, falando não, 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 e dá na kikida. Boronca tudo colar e força na bisau. A busca tem bisau. A busca tem tudo. Aos anos bucurubis, o que ele não pague a Portugal. O povo não come pão, que diabo amassa. O povo não sofre. O sinto não é fresco. O sinto não é frio. Fihos de quem não é matado. Não é tirado vidas de novos. Quadros. Para o bom ódio, para o bom sumir na Guiné. Esse é para o povo de Guinéu adiar. Para ir a parar. Tipos de pecadores, que eu falo com eles e políticos, que estão a falar de Deus. Com tudo, ela não fala de Deus. Mas aquele mesmo Deus que está a falar dela. E aquele mesmo pecadores que põe na sofriteira, mas sempre está a falar de Deus. Deus, Deus. Que Deus está a me falar, para o pecador, para atacar esse povo. Isso é na lei de mandamento de Deus. Ou se alguém tem força, para o abuso nele. Isso é na lei de mandamento de Deus. Bom, Brema. Brema, que não fala de Madem G15, ela que não fala. Vai ficar claro ali, filho de Guinéu. Porque não tem ninguém mais, Brema, que não tem ninguém mais. E muito obrigado, para essa declaração que mudou na rádio. Muito obrigado, para essa declaração, com o Buda. E mais uma prova de que, como a Brema, a Bocin, quem que confia no eu, confia no um diabo. Quem que confia no eu, confia no um satanás. Para tudo que é que a Guinéu, não é a paz, a Buna fala como, eu não vou arrepender, para que eu faço? Eu não vou arrepender, para o apoio com o Buda, se socorro. isso quer dizer que o homem se volta atrás, volta atrás, que é o problema. Nós não temos que nos dar, lá quando nós está. Graças a Deus. Graças a Deus. Não está falando como, graças a Deus. Nós ficamos caranguizos, não está bem diante, não vai ir atrás, não, não mantém só uma posição. Nós ficamos caranguizos, não, 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 não firma, não, não firma, exatamente. Não, não firma, não, não. Graças a Deus. Não quer burguir, não, não quer decepcionar ninguém. Nós não estamos debar de, e por que ele está na sua estrada, ele está na sua estrada, não quer continuar. Essa, erna é a verdade. A gente diz que é uma coisa Deitado com papel limpo Que nasce torto, morre torto Que nasce torto, morre torto Quem que trai um, dois E está trai E não trai para o resto de vida Cada dia Deus não mostra no sol Coisas claras Mas nem existe temoso Quem existe temoso Quem existe temoso Nem se eu não comentei a alguém Veneno assim A gente não troca o pano A gente não sabia que quem existe riu a cabeça assim Para não amar Esse aqui é o mesmo O outro está apoiando Esse aqui é o mesmo pecador É Esse aqui é o mesmo É para É para Custa acreditar Francamente E está custando acreditar Como filhos de Guinness Cedo Eu não sei o que é assim E cabalho 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 Esse lixo Mas eu não sei se só vai Arriba dele Eu não apoio Eu sou Lixeira Mas não vai Não vai E não tocando a última parte Que é muito sensível E um denúncia Vida de gente Se tem risco na visão É dias Vida de gente Vida de algum gente Se tem risco na visão Quem que se vê Quem que se vê De De Qualquer problema Entre si só com o Nick Você vê Qualquer problema Que não existe na cemité Eu estou aqui Tirando de ti E tem já um alguém E tem já um alguém Com o povo Para fazer que missão E tem Duz E tem Diz que leva Num dinheiro Para Guiné Na duas malas Naquilo duas malas Dinheiro vai Estou aqui Tiga Neste Como é que é fácil Diz que vai Salta Aqui um malas De dinheiro Estava lá Cento e setenta mil euros Cento e setenta mil euros Naquilo malas E falaram Como aquilo Nalguém Que se vê Como a gente Não vai E querem acabar Combinando Que a gente Informa tudo Dia e hora Que aquilo Não chega Exatamente O problema De droga Exatamente Que o mal De cento e setenta mil euros Aquilo furtaram E falaram E falaram Abubacar Diz que o malas Diz que o malas Diz que o malas De clínica De clínica De clínica De clínica Não está Atento Que é Assunto Não está Atento Que é Assunto Não está Atento É Só para Gente Hoje Tê Naquilo Ponto Que não Chega Chega Vida De pecado Tende Bindi Vida 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 Para Que Potem Continuação De Ponto Diz que Ngo Que Vida Continuação De Uma Boa Noite W Liberta Amém Estará Disposto Para Amém Estará Disposto Para Liberta Amém Média Si Caramba Namur Se 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 Namur E Se Namur Isso Está Claro Para Se Até mesmo se não entramون para o sentimento, não entram a culpa de ninguém mesmo. Se isso é destino, é um país. Se esse destino, é um país. Outro. Se esse destino, ninguém se torce. Ninguém se torce. E a minha 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 sua mente, não tem que ficar lá você não morre. A minha minha luta é liberta. Se você não está liberta, a minha 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 sua vida é liberta. Não está na minha luta. Ninguém se torne. A minha 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 sua mãe, Cedo ou tarde ou não morrer Ninguém gosta de ficar em uma pedra-mar Ninguém gosta de ficar em uma pedra-mar Para que as lanchas É inormal Ele luta de nós tudo O que ele fazia para pedir Luta de nós tudo Alguém pediu linha? Espera É a minha mãe O Castanhão Obrigado Para que as lanchas não estejam juntos A continuação de uma boa noite Não está tranquilo 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 Não pedi só a Deus Não pedi só a Deus Para dar tudo Vida com saúde e com força Vontade com fé Na trabalho Para que as lanchas não estejam juntos E com força de vontade e com fé a luta continua desistir aqui nunca não pode desistir, não é a patria para que a gente continue sonde uma boa noite Ana Gadange, boa noite Manuel Correia Eko da Silva Maria Suzete Pinheiro Ramalho da Silva Mantenha Zermon Dargo Fofa Nex Lady Medina Venha com a Fonda Yassi Boa noite Um terça-feira abençoado para todos os nossos irmãos Márcia Bissau Salam Alec Prima, e como agora? Mulação Saludos Obrigado, obrigado igualmente para todos os nossos irmãos Viva Guiné Bissau Viva filhos de Guiné Bissau Pátria ou morte Mantenha Zermon Carlos Emílio Costa, comandante Ele não era da Silva Mantenha Zermon Boa noite, boa noite Nenê caiu, Mantenha Zermon Que barabu Salam, salam Mantenha Zermon Mantenha Zermon Dargo Ela não vira, Mantenha Zermon Ninha querida A partir de terra sabe Bilbao Piscaya Cucha Mantenha Ponyatiela Tchau, tchau Nossa Junta Malu, construção ilimitada O pássaro, mira Como é que é chamada? Com licença, tchau, tchau Nossa Junta Minha Zermon Fernanda ainda fala Viva Força aí Na dimuníira Tchau, tchau 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 Tchau